Chegando no trap, ninguém me segura Minha mão me abalando, sua estrutura Tô tudo de facão, trajada e acusa Minha gang te amassa se tiver na rua Tem papo de lock, mantém a postura Se tiver errado, minha peça te fura Julga minha vida e não vive a sua Sua mina pousada, olha que louco Meus straps fluindo, minhas ime evoluindo Quantas vezes no meu quarto eu já pensei em parar Focado no meu plano, fico só me olhando Esperando alguma bracha pra poder me julgar Eu sei muito bem onde eu quero chegar Sem pisar em ninguém, eu vou chegar lá Fazendo minha wave sem se preocupar Vivendo do sonho em outro patamar Se a gavi ele não para Se segue a sigla ou vaza Jove o capitão e o beira da lata O meus mana é zigue e nunca parará Tão no parará, tem lobo guará Não se abalará, se a tropa chegar Outro patamar ela julgará A rapa não para quando o beat dropa Cabelo black que o black apaixona Cor dela é black porque ela é malandra Franchinha do caro, só o black que manda Desce uma double black na minha comanda Que eu pago tudo com meu black do santo Pago tudo com meu black do santo Pago tudo com meu black do santo Tão fogo no iz, no meu copo tem drink Ela quer ser minha baby Quando a big game supreme Ganhando cash na city Eles notaram meu drip, eu drip Oh, hey Eles notaram meu drip, meu drip Fora os kits, a Rafa Laura Griffith De lacoste eu também tô chique Vou brindar, salo é o whisky Isso é trap, parece um filme Noite de crime, oh com a minha gang Gang, 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 gang Vou brindar, salo é o whisky De lacoste eu também tô chique Tem os manos que matam por mim Chamam isso de CHV Me julgam, me choram até estranho Por conta da cor da minha pele Todos sabem o que recorregou Na verdade que vazou de série Hoje sabem, sou revelação Sabe, drop, isso é fora de cego Queima mais uma casa, mano É claro que foi dinheiro que é de show Quando eu vou jogar, mano É claro que me deu a nova e eu faço gol Trinque dinheiro de show Claro que eu faço gol